E agora uma boa notícia para os consumidores, viu? O Procon de São Paulo lançou uma ferramenta que auxilia quem vai comprar ou adquirir um serviço e ainda estimula a concorrência entre as empresas. O consumidor irá acompanhar atualizações de queixas praticamente em tempo real e vai saber também se as reclamações foram ou não resolvidas. A Renata é uma consumidora que já precisou do Serviço de Proteção ao Consumidor, o Procon, e para ela foi muito útil. Na época da pandemia, ela perdeu a principal fonte de renda e quando comunicou à escola particular dos filhos sobre a situação, foi surpreendida pela forma que a escola lidou com a questão. Se sentindo lesada, ela procurou o Procon e foi a partir deste contato que ela passou a ser orientada em como garantir seus direitos. Eu já sabia que estava errado, mas eu não tinha um respaldo legal, uma pessoa de autoridade que pudesse me defender. E o Procon me ajudou prontamente, me falou sobre as leis que realmente estava indevido, entrou em contato com a escola e fez todo esse intermédio. Meu filho perdeu um ano por conta disso, aí eu acionei a justiça para conseguir a documentação dele e entramos com danos morais. Se empoderar das informações, isso sim pode fazer a diferença para nortear o consumidor na escolha do fornecedor de um determinado produto ou serviço. Saber como as empresas lidam com o problema do consumidor, com as reclamações do consumidor é fundamental na hora de adquirir um produto ou na hora de contratar um serviço. É isso que o novo sistema que foi implantado agora pela Fundação Procon pretende, é trazer o máximo de informação para o consumidor para que ele possa estar amparado na hora de contratar um serviço ou de adquirir um produto. Para acessar, é preciso entrar no site do Procon SP, é lá que estará o Procon em números. Entre as informações disponibilizadas estão um ranking de reclamações que foram solucionadas, que é até um estímulo para que as empresas disputem para ficar com o primeiro lugar. Essa lista antes só contemplava o número de reclamações. Só o número de reclamações pode trazer uma percepção errônea para o consumidor, porque, obviamente, as empresas que têm mais consumidores vai ter um número maior de reclamação. Então, ele não deve se pautar somente pelo número. Outra novidade que fica de fácil acesso é ver a ficha da empresa com todos os dados relacionados ao atendimento dele. Esse processo informatizado dá ao consumidor um acesso direto ao que é sensível às empresas. E a contrapartida é que esses estabelecimentos possam melhorar a forma de tratar a reclamação de um cliente. De 100, uma reclama, né? Uma vai atrás do direito. Então, eles ganharam essa indenização dos outros. Não teve todo mundo que foi atrás, porque é burocrático, demora. Então, às vezes, ali no celular, você sabendo disso, você já poupa seu tempo, né? Então, vamos lá.